A larga vaidade desse mundo, um dengue de larribella Ora viva pessoal, ora viva Nho ser bem vindo ao meu canal, meu nome é Nilton Levi Para quem é novato, para linda, convidou-o a inscrever no canal Clica no botão vermelho e fica inscrito, ok? Ativa o sininho, pois goste, o mundo de vídeo de hoje merece Ser bem vindo a novidade Criolo Para começar, está trazinhosa, uma música que resulta na união de dois povos Cabo Verde e Espanha Madre no Diferença é nome de música de Giovanni Mendes e Júlio Uma música que se faz em homenagem a toda mãe do mundo Checa O único rosto de rap crioulo na sua madre já lança novos videoclips Essa fala é nossa de P.C.C., um rap que te amira bastante E um dia certeza não te tem como convidado especial Se você se faz, deixe um comentário também no comentário Não é essa fala de música 3 por dia Checa o céu Zé Badiou está na casa Exatamente, na Engenho, terra que eu já lhe nasce 5 de outubro, ele está lá para um grande show de lançamento desse novo álbum Ele está batendo grandes artistas e atores na cartaz Boca é fã, passa para lá e vai daquele mural para esse jovem Agora também apresentou, se calhar, um de que é o mais novo rapper Se não, o mais novo rapper na C.O. Verde As crianças têm apenas 8 anos Isso demonstra um domínio muito forte na potência musical, sobretudo na rap Nesse show que não teve um ódio ali E destaca E a contagia público, as pessoas surpreendem com essa atuação Nós já falamos de Jean Mir Pessoal, nós checa e depois deixamos um comentário para ele Não vai, não vai, não vai Se cargamos paus, e continuam a pé Vida cada vez, paus, até levanta atrás Continuam até seguir mais um mês Comparando a caminho, coração, seu irmão Mantenuam, não vir, é favor, compara e par Nilta, chica, mete aí Que ela é certo, canta com o coração, não tudo o meu seus téridos Senão vira de boa e não me aprovou Vem até muitos provas, meus caracons fazem de gol Tem a motiva pra gol, caracons moram com mente, caracons foi em cia Senão vira de boa e não me aprovou Vem até muitos provas, meus caracons são de gol Tem a motiva pra gol, caracons moram com mente, caracons foi em cia Agora, depois de hoje o vídeo, você que watch? Watch Me realmente tem um potencial para ser no mundo do rap E para frente também ter uma carreira promissora na música Deixa um comentário e ainda fica lita de ler e depois da minha opinião também MC Prego Prego surpreende fãs com o lançamento de um Kizomba Ele que tem habituado lançar músicas mais mexidas, afro, rap Devendo de um estilo diferente, Kizomba E, pelo visto, ainda tem boas aceitações e bons feedbacks com o novo tema Que ainda faz parte desse álbum Dorme Bebê Música chama Eu Te Amo Não se tira com o cheiro Amor, eu te amo Quero pra sempre ser o teu dan Amor, eu te amo Tu és a mulher, sempre procurei Agora, depois de eu ver se prego, prego na Kizomba Coisa de watch Watch Me realmente leva jeito? Deixa no comentário E minha opinião te deixa no meu Instagram Se eu não vou te seguir, corre o meu Instagram Te deixa ali o link na descrição desse vídeo Para acompanhar o que eu te falo Quem te traz ali, talvez E você até perde o curso One Love O João O João O João O João O João Obrigado.